Relógios, joias, bolsas, celulares e até calçados. Todos os objetos furtados foram recuperados numa ação da Polícia Militar em Pato Branco no final da tarde desta segunda-feira. Tudo estava dentro de uma residência. A equipe da Patrulha Rural do 3º Batalhão excepcionou solicitações de boletins de ocorrência de furtos que haviam ocorrido em alguns dias aqui no município de Pato Branco e especificamente no bairro Planalto. Onde dessas residências que foram arrombadas foram subtraídas diversos pertences e eletrônicos. Então, depois dessas informações, a equipe realizou diligências no bairro Planalto logrando êxito em abordar uma residência onde parte dos produtos oriundos dos furtos estavam escondidas. Em ato contínuo também foi localizado mais uma parte desses produtos no bairro São João. Alguns dos objetos podem ser reconhecidos pelas vítimas na polícia. Também houve alguns outros produtos recuperados, que ainda não foram identificados as vítimas. Então, elas podem comparecer no próximo dia, útil durante o horário comercial, na quinta CDP de Pato Branco, para reconhecer seus objetos. Algum cidadão foi detido? Não foi realizada a prisão do autor. Ele acabou se evadindo do local. Foi encaminhado a duas testemunhas, que são familiares dele. E os bens foram entregues aos seus proprietários. O autor dos furtos foi identificado, porém, não localizado. Nós já temos informações da autoria. Ele vai ser qualificado devidamente no boletim de ocorrência. E após isso, ele será repassado à polícia civil, que fica encarregado de inquérito policial.